Faz bateu! Faz bateu! Faz bateu! Não caiu, moleque! Nossa! De peito! Eu tenho medo! Eu tenho medo de cair! Eu tenho medo de cair! Agora, agora não! Tira bateu! Caraca de Deus! Dois a um, dois a um! Dois a um? Dois a zero? Caraca de Deus! Caraca de Deus! Caraca de Deus! Caraca de Deus! O que? Uhul! Muito, muito, muito Mas, como falamos ontem Vamos viajar juntos Uma viagem super legal Já tô empolgada Vocês vão gostar demais E tá saindo conteúdo juntos, né No canal, tanto no nosso Quanto no do Enaldinho Então acompanhem Pra quem ainda não é inscrito nos nossos canais Só segue aqui no Insta Se inscreve lá nos nossos canais Eu ainda tô assim, meio aérea, gente Porque a gente foi dormir tão tarde A gente não queria se separar Então a gente ficou acordada a noite toda E cantou karaokê E jogava videogame, enfim Quando o sono venceu mesmo Que a gente foi dormir, então Eu tô acabada Até minha garganta doendo um pouquinho